Se você tá querendo se tornar um autodidata, você vai precisar desenvolver várias habilidades. Daqui a pouco eu vou definir pra você o que é um autodidata, mas que fique claro. Uma das coisas mais importantes no autodidata é que ele saiba, entre outras coisas, saber estudar de forma eficiente, sustentar sua atenção em um conteúdo complexo, reter, recordar e memorizar, que é basicamente uma boa coisa, os novos conteúdos estudados. Esses são os essenciais. Então vem comigo pro vídeo pra você saber como se tornar um autodidata. Fala estudante, tudo bom? Aqui o Adriano da Autodidatas Academy pra mais um Dicas de Estudos, o programa semanal aqui da Autodidatas que visa fazer você alavancar a sua aprendizagem pro próximo nível, ok? Nesse vídeo aqui você vai aprender como se tornar um autodidata, mas antes a gente precisa definir bem o que eu tô chamando de autodidata pra que a gente esteja falando na mesma língua. Pra mim, Adriano, seu treinador de estudos, eu defino o autodidata como o cara que assume a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. Adriano, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele percebe, ele tem a noção de que aprender é uma questão de ações, que pra ele aprender aquela competência que ele tá querendo desenvolver pro hobby, pro trabalho, pra prova, pra certificação, ele vai precisar fazer certas ações. E ele também assume a responsabilidade pelos seus estados emocionais, que estão alguns deles longe do seu controle e alguns bem próximos. Então é uma gama gigantesca de variáveis que algumas você controla e outras você não controla. E nesse vídeo aqui eu vou tentar esclarecer essa ideia de como que você se torna um autodidata. Eu quero que você pense comigo aqui, qual que é aquela coisa que você tá querendo aprender, que você tá dedicando a sua atenção, ok? Você tá querendo aprender a jogar um futebol, um vôlei, ou um instrumento musical, piano, violino, violão, alguma coisa assim? Ou você tá se esforçando pra passar naquela prova de concurso, naquele vestibular? Você tá realmente pegando esse tempo agora que tá todo mundo meio parado e focando nos seus estudos e meio que tentando absorver essa informação. Com isso em mente, o que eu quero que você faça é que você pegue essa filosofia autodidata e tenta colocar ali dentro do que você tá querendo aprender, ok? Então como é que funciona essa filosofia autodidata? Você vai adotar a responsabilidade pelo seu aprendizado naquela coisa. Quando eu falo adotar, eu quero... é mais um conceito próximo do que o Jocko Willick chama de extreme ownership. Não é adoção, é como se fosse uma apropriação. É como se fosse uma... você assume a propriedade daquele problema. Você enxerga a sua incompetência não como um estado identitário, como se você estivesse no mindset fixo. Você aceita a sua incompetência como algo que é um problema que você aceita a responsabilidade de resolver. E não somente isso. É a sua responsabilidade por resolver. Ou seja, você pega aquela ideia da identidade e você leva pro mindset de crescimento. Você fala, eu sou o tipo de pessoa que se eu colocar a minha atenção em resolver esse problema, eu vou conseguir ficar melhor cada vez mais, a cada novo dia eu consigo avançar nesse objetivo, ok? Então é uma mudança de perspectiva. E essa mudança simples de perspectiva vai te dar muito mais oportunidades pra você lidar com esse problema, ok? Então o autodidata, como você se torna ele? Você precisa primeiro entender que estratégias de estudos só servem se você fizer o estratégias antes e o estudos depois, ok? Estratégia de estudos. Você vai usar uma estratégia para estudar, ok? Você vai usar uma estratégia pra desenvolver competência. Não é ao contrário. Não é você estudar e tentar aprender uma coisa, ou você pega a informação e tenta enfiar na sua cabeça, ou você ficar horas e horas e horas consumindo informação, achando ou chamando isso de estudos. Não é isso. É você usar uma estratégia. O que é uma estratégia, Adriano? Não define pra mim estratégia. Estratégia é um conjunto de ações que vão te levar pra um objetivo que são passíveis de avaliação. E se você quiser usar a prática deliberada, você vai pegar uma estratégia que já foi utilizada por outras pessoas, que já foi validada pelo mercado, por outras pessoas, que já foi validada e vai utilizar ela no seu desenvolvimento de competência. Ok? Então, nesse dicas de estudos aqui, eu quero que fique claro que pra você se tornar um autodidato, você precisa desenvolver uma estratégia. E essa estratégia tem que ser somente sua, porque você é um indivíduo. As coisas que você vai fazer, você pode meio que pincelar. Ah, eu vou usar um mapa mental para a história, porque fica melhor pra dividir as questões. Mas aí tem as datas e os nomes. Então, pros nomes e as datas, eu vou utilizar mnemônicos. Beleza? Ah, e pra física? Física, eu percebi que o Cornell funciona muito bem pra física. Beleza? Ah, vai ter a revisão. Pra revisar a história, você pode utilizar o Cornell também pra revisar a história. Beleza? Então, vamos usar. Mas não vai fazer tudo ao mesmo tempo. Vai ter um momento pra cada coisa. Ah, então eu pego essa coisa, eu coloco de lado. E vai ter agora o cronograma de estudos. Qual é o momento que eu vou estudar? Ah, eu tenho hora segunda, de tanto a tanto, terça, de tanto a quarta. Eu não tenho tempo, mas quinta eu tenho muito mais tempo. Então, eu consigo fazer isso. Beleza? Como é que eu vou distribuir as matérias na minha semana? E não tem pílula mágica. Ah, distribua assim, nossa. Não. É. Lembra, estratégias são passíveis de avaliação. Você precisa agir. E depois de um período, de um sprint, sprint é como se fosse uma largada. S-P-R-I-N-T. Sprint é como se fosse uma largada. Você se esforça ao máximo durante aquele período. De um período curto. Sete dias, período curto. E aí depois você vai lá e avalia esse sprint. Avalia as ações que você falou. Por isso que é muito importante que você registre. Registre as informações, as ações que você está fazendo naquele dia, para que você consiga avaliar se essas ações são positivas, são negativas, precisam tomar mais tempo para fazê-las ou tomar menos tempo para fazê-las. Está entendendo? Tomara que tenha ficado super claro. E tomara que tenha feito você pensar. Esse foi o objetivo principal para mim. Feito você pensar em como que você vai fazer para desenvolver as suas competências. Para aprender não somente essas matérias para o seu vestibular, mas para aprender qualquer coisa que você está querendo aprender. Está afim de aprender inglês, aprender japonês, aprender a ser uma pessoa que fala em público. Você está querendo fazer apresentações no PowerPoint ou alguma coisa assim. É cara, é simples fazer. Não é fácil, é simples. Como é que é simples? É, você cria uma estratégia, você age nessa estratégia, você avalia. Ok? Depois você vê o que você tem que jogar fora, o que você tem que continuar, quais são as novas coisas que você vai testar. E por mais um período você faz essas ações novamente. É muito simples de fazer, mas pouquíssimos estudantes fazem. Eles acreditam, o estudante normal, o estudante médio, que ele só precisa consumir informação. Você passa cinco horas dentro da sala de aula. O que você quer? Sair da sua sala de aula para ir em casa, para se divertir. É o momento, finalmente, fugir da escola, sair da escola. Em algum, tem alguns estudantes que tiram alguns minutos para fazer o exercício físico que é passado pela escola. Mas para aprender o conteúdo, você nunca aprende em grupo. Como o Pierre Piatti se falava, você não aprende em grupo, você não aprende com as outras pessoas. Você aprende sozinho, você aprende com caneta e papel na mão. Você aprende fazendo ações e depois avaliando essas ações e tomando novas ações e por aí vai. Eu quero que você articule algum pensamento sobre o que você viu nesse vídeo aqui. Foi confuso? Foi claro? Você sentiu que vai fazer algo diferente? Você tomou essa decisão, finalmente, de pegar a sua planilha do Excel e começar a preencher um cronograma de estudos? Você vai reservar, no final da sua semana, uma hora, duas horas, para avaliar as ações que você fez durante a semana? Me fala aí o que você vai fazer nos comentários. E se você quiser, um passo avançado de estudos. Eu preparei um curso gratuito para você com 11 estratégias avançadas de estudos. Essas 11 estratégias vão te ajudar a passar por várias etapas. E aí, com cada uma dessas ações, você pode fazer essa avaliação que eu falei com você. Então não perca muito tempo. Clica no primeiro link aqui da descrição. E aí você vai lá, se cadastra, faz o curso e começa a entrar em ação ainda hoje. Por esse vídeo é isso. Bons estudos. Fui.